O espaço que era destinado ao lazer e entretenimento da família parintinense está interditado há mais de dois anos. A medida serviu para que o local, já condenado pela Defesa Civil e Engenheiros, ficasse em condições deploráveis, evidenciando o uso irresponsável do dinheiro público e a falta de iniciativa para reverter a situação. As imagens mostram o quanto a Praça Cristo Redentor, que um dia já foi cartão postal de Parintins, está abandonada pelo poder público. Como Praça Cristo Redentor ou como Praça Digital, esse espaço sempre foi um cartão postal de Parintins. Todo parintinense conhece, todos nós que vivemos aqui conhecemos esse lugar tão importante para Parintins, para a nossa cidade e um local onde todos nós, no final de tarde, vínhamos aqui para passear com as nossas famílias e também na virada de ano, de 31 para o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, nós passávamos aqui. Quantas vezes esse lugar foi o local onde nós passamos, começamos o ano novo aqui nesse local? Um local apropriado, penso eu. O que acontece? Esse local está interditado, obviamente, porque a Defesa Civil, uma equipe de engenheiros, arquitetos, profissionais dessa área, condenaram esse local. A administração passada realizou a obra, não realizou uma obra tão eficiente, tão adequada para que atendesse a população a longo prazo, é o que eu sempre digo, parece que as obras que ocorrem aqui na nossa cidade, elas são obras para aplausos por pouco tempo. São obras apenas para provocar à população uma imagem que muitas vezes é uma falsa imagem. E o atual gestor, lamentavelmente, não se dispõe, não procura, não faz por onde fazer com que esse local seja recuperado. Aquele antigo pensamento, o gestor atual não se importa com as obras do gestor que passou. Ou seja, o sucessor abandona as obras do antecessor. Por quê? Porque ele quer ser o pai da criança. Esse pensamento tem que ser mudado, as pessoas têm que entender que as obras públicas, elas são de interesse do público. E o abandono desses espaços causam prejuízos à população. E isso daí tem que ser mudado. O nosso objetivo aqui é exatamente provocar em você essa discussão. Que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso. Por que não continuar a obra do antecessor? Por que não procurar reparar o que ficou mal feito, o que foi mal feito na obra passada, na administração passada? E o nosso objetivo aqui é realmente trazer para você essa provocação, trazer para você, para a sua reflexão, um espaço que poderia estar sendo utilizado no dia de hoje, com tantos visitantes na cidade, poderia estar sendo utilizado para passeio, para lazer e, lamentavelmente, está aqui, abandonado, completamente abandonado. Esse é o momento que nós trazemos para que você reflita sobre esse assunto, ok?